Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora são duas horas e cinco minutos. Nós falamos ao vivo aqui do plenário, onde acaba de começar então uma reunião ordinária da tarde desta quarta-feira. Neste momento, o deputado Dalmo Ribeiro está fazendo a leitura da ata da reunião anterior. Na presidência dos trabalhos, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. Vamos acompanhar. O deputado Sargento Rodrigues, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência presta esclarecimento sobre a reunião passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei número 2068-2020, os requerimentos 5.287, a 5.290, 5.300, 5.311, a 5.313, 5.220, 5.327, 5.323, 5.327, 5.338, 5.394, 5.423, 5.429, 5.441, 5.449, 5.476, 5.487, 5.489, 5.491, 5.492, 5.498, 5.517, 5.525, 5.526, 5.529, 5.534, 5.538, 5.340, 5.343, 5.546, 5.562, 5.566, 5.568, 5.568, 5.570, 5.575, a 5.577, 5.579, 5.587, 5.594, 5.599, 5.695, a 5.607, 5.618, a 5.620, 5.648, 5.654, 5.699, 5.679, 5.672, 5.673, 5.691, 5.692, 5.696, 5.697, 5.717, 5.718, 5.722, 5.723, 5.725, 5.727, 5.746, 5.747, 5.814, 5.840, 5.912, 5.913, 5.916, 5.923, 5.925, 5.927, 5.931, 5.925, a 5.938 e 5.940, a 5.924, 5.924, 2020. Deixando de ser recebido nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno, o requerimento 5.631, 2020. São também encaminhados ao presidente comunicações dos deputados Carlos Pimenta e Sábio Souza Cruz. Profere discurso os deputados Arlen Santiago, Virgílio Guimarães, Dr. Jean Freire, a deputada Celise da Viola e os deputados Dr. Jean Freire, Sargento Rodrigues e Carlos Pimenta. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa a segunda parte da reunião. Em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário, que nos termos do item 2.5 do acordo de líderes acolhido na decisão da mesa publicada no Diário Legislativo, em 21 de março, foram aprovados conclusivamente pela mesa da Assembleia os requerimentos 5.805, 5.872, 5.880, 5.881, 5.891, 5.905 e 5.908. Informa que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 5.814, 5.840 a 5.827 e 5.923 de 2020. E da ciência da comunicação, hoje apresentada pelo deputado Sábio Souza Cruz, indicando o deputado Leonid de Bolsas, como membro suplente da Comissão Especial, para emitir parecer sobre proposta emenda à Constituição 55-2020, na vaga do deputado Charles Santos. A seguir, o presidente verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 1º de julho, às 14 horas, para a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro. Em discussão à ata, as deputadas e os deputados que quiserem discutir, manifestem-se pelo chat online em até um minuto. Foi concedido, então, um minuto para que os deputados que acompanham remotamente a reunião possam se manifestar sobre a pauta da reunião anterior. Desde o dia 22 de junho, a Assembleia retomou as reuniões ordinárias e extraordinárias de plenário, com o rito e os prazos habituais de tramitação de matérias previstos no regimento interno da Casa. A participação dos deputados e votações continuam a ser remotas enquanto durarem os efeitos da pandemia de Covid-19. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. homenagem póstuma. Hoje atingimos a triste marca de mil e sete mortes oficiais no Estado pela Covid. Quero manifestar, antes de tudo, o sentimento de dor e de pesar aos familiares dos mineiros e das mineiros que tiveram suas vidas interrompidas. Como representantes do povo de Minas Gerais, esta Casa se solidariza com o sofrimento dessas famílias nesse momento de tristeza e decreta luto institucional pelo prazo de três dias. Durante esse período, ficam proibidas quaisquer comemorações no âmbito da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e as bandeiras de Minas Gerais e de Belo Horizonte serão hasteadas a meio máximo no largo das bandeiras desta Casa. Este Parlamento não tem medidas de esforço para tomar medidas que auxiliem no combate a este inimigo invisível e mortal, destinando suas estruturas e recursos para enfrentamento da pandemia no Estado. Ressaltamos ainda o trabalho heróico dos inúmeros profissionais da saúde e trabalhadores dos serviços essenciais que dedicam sua força na árdua missão de cuidar e de proteger a todos. Faremos agora um minuto de silêncio em respeito às mil e sete vidas perdidas pela Covid-19 no Estado. Faremos agora um minuto. Legenda Adriana Zanotto 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 Estavam contaminados Legenda Adriana Zanotto 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 E certamente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto